São 11 horas e 54 minutos, a gente vai começar com a participação de Beatriz Frenner. Ela vai contar, né, aqui no nosso programa, ao vivasso pra gente, né, sobre uma operação. Uma operação em andamento, tanto aqui no Oeste quanto no Sudoeste, policiais presos, outras pessoas presas também, né. Até delegado foi preso. Gaeko deu moleza não, viu? É, amanheceu o dia, polícia na rua, operação bombando e a Beatriz Frenner já tem aqui uma parcial dessa operação, né. Beatriz Frenner, primeiro, bom dia, é um misto de bom dia, boa tarde pra você. Só sei dizer que estamos desejando uma ótima quarta-feira pra você e pra todos os telespectadores. E nos conte aí, Bia, como é que está, terminou essa operação, está em andamento, qual o resultado, enfim, está na tela. Certo, Parango, uma ótima quarta pra você também e pra todos que nos assistem. Essa é a Operação Regalia, que teve aí o cumprimento de mandados de busca e apreensão e também de prisão, expedidos e cumpridos hoje, então, pela Polícia Civil e também por agentes do Gaeko. Em diversas cidades aqui da nossa região, entre elas, Capitão Leone das Marques, Cascavel, Francisco Beltrão, Quedas do Iguaçu, que é o principal município alvo da Operação Regalia. Foram em torno aí de três meses de investigação, esse processo todo que começou em novembro do ano passado, quando o Gaeko descobriu que o delegado de Quedas do Iguaçu, investigadores e também policiais lá, escrivãos, um agente penitenciário e até um preso da cadeia pública, estavam formando uma organização criminosa. No que que consistia essa ação que era então comandada, inclusive, por policiais civis? Eles usavam um preso de confiança deles, lá da cadeia pública de Quedas do Iguaçu. Esse preso foi transferido aqui de Cascavel para lá, ao que tudo indica, exclusivamente para participar desse esquema. Inclusive, a transferência desse preso, então, teria sido encomendado de forma irregular. Mas fato é que eles abordavam produtores rurais da região, de acordo com o promotor do Gaeko, com o doutor Tiago Vacari, todos muito humildes, pessoas que não têm tanto conhecimento e nem tantas condições financeiras. Esse grupo, então, abordava eles. O preso, inclusive, muitas vezes se passava por um agente de órgão ambiental para fazer fiscalização, ia nessas áreas rurais e diziam que lá tinha alguma irregularidade ambiental, um crime ambiental, principalmente envolvendo a derrubada de alguma árvore. Esses produtores acreditavam nessa história, iam até a delegacia para a suposta investigação dar continuidade, mas quando chegavam na delegacia, os policiais, o delegado e esse preso, que se passava por fiscal ambiental, acabavam pedindo uma propina para esses produtores. Variava essa propina de 20 a 100 mil reais. Eles chegaram a pedir em torno de 100 mil reais para um empresário lá da região, que fez o pagamento para evitar que um processo de investigação continuasse acerca do tal crime ambiental, que em muitos casos nem acontecia. Aí essa pessoa fazia esse pagamento e pronto, o caso acabava sendo suspenso. Então a polícia descobriu esse crime, pelo menos cinco vítimas que foram, prestaram depoimento, que foram identificadas de novembro até agora, e acabou fazendo então a prisão destes agentes públicos. Um deles está foragido, é justamente o preso que fazia parte da organização criminosa. Ele escapou na quinta-feira da semana passada da cadeia pública de quedas do Iguaçu. A suspeita da promotoria, a suspeita do GAECO, é de que essa fuga também tenha sido facilitada. Ou seja, os mesmos policiais que faziam parte dessa organização criminosa, ajudaram esse preso a fugir da cadeia pública. Então os que foram detidos, que fazem parte da polícia civil, foram encaminhados, devem ser encaminhados para a Corregedoria do Estado do Paraná, da polícia civil que fica em Curitiba. Eles vão ficar em celas separadas, é um espaço especial lá reservado a policiais investigados. Criminalmente, eles podem responder por uma extensa ficha, paranga. Isso envolve peculato, usurpação do cargo, organização criminosa, estelionato, facilitação à fuga, entre outros crimes. Mas também podem responder administrativamente. O processo instaurado pela Corregedoria leva em torno de um ano para ser concluído. A pena máxima, é claro, é a perda do cargo. Mas isso a gente só vai saber ao fim desse processo de investigação que é comandado pelo Corregedor Estadual, o doutor Marcelo Lemos de Oliveira, que esteve hoje aqui em Cascavel, juntamente com o promotor de quedas do Iguaçu, e conversou com a imprensa. No programa de hoje, você que está assistindo a gente agora no Balanço Geral, vai ver uma reportagem completa, trazendo os detalhes a respeito de como essa organização criminosa funcionava, quais eram essas vítimas, como a gente já adiantou, na maior parte, produtores rurais, pessoas muito humildes, que eram extorquidas por policiais lá da cadeia, lá da delegacia de quedas do Iguaçu. Então, daqui a pouquinho, no Balanço Geral, vamos trazer uma reportagem completa, trazendo aí as entrevistas dessas autoridades que participaram dessas investigações. E o desfecho, é claro, a população de quedas do Iguaçu, que ficou realmente impressionada com essa história, quando veio tudo à tona, também agora está sem delegados, sem policiais. A administração da Polícia Civil também já informou que está tomando as medidas cabíveis para que esses profissionais, esses servidores, sejam substituídos. Agora, é muito importante reforçar o pedido do GAECO, Paranga, aqui no programa. Se tem mais gente assistindo agora essa nossa participação, que ouviu falar de alguém que tenha sido abordado por um fiscal ambiental, um suposto fiscal, que também foi conduzido à delegacia de quedas, que pagou essa propina, não é para ter medo de se apresentar e oferecer essa denúncia. Porque o GAECO está entendendo o lado desses produtores, que são pessoas extremamente humildes, inclusive podem ter esse valor que foi pago em propina ressarcido judicialmente. O pedido do promotor, o doutor Tiago Vacari, é que qualquer outra possível vítima procure a delegacia de quedas do Iguaçu, porque o GAECO e a Corregedoria vão permanecer lá até sexta-feira dessa semana para ouvir possíveis novas vítimas. Paranga. Beatriz, eu não sei se na produção dessa reportagem tem o nome desse preso que está foragido. Eu não sei se o Ministério Público, não sei se o promotor do GAECO, o doutor Tiago Vacari, vai divulgar o nome desse preso que está foragido. Mas devido à grandiosa audiência do nosso programa, e nós temos um comprometimento com a verdade, seria interessante que o nome desse acusado fosse divulgado, até porque as pessoas que o conhecem poderão ajudar, indicando o endereço dele. Estou certo, Beatriz? Com certeza, Paranga. Informações extra-oficiais dão conta de que esse preso teria fugido e que ele tem em residência a família na cidade de Capitão Leone das Marques. A gente realmente não tem a identificação dele nem por foto, nem por nome, até por uma questão legal da polícia, eles não podem repassar essas informações para nós, apenas quando realmente existe uma demanda judicial para isso. É claro que se essa demanda for apresentada, nós vamos aparecer aqui no Balanço Geral trazendo o nome desse preso, mas a informação é de que ele respondia por estelionato, tráfico de drogas e organização criminosa. Estava preso em Cascavel, mas foi transferido em outubro para quedas do Iguaçu. Fugiu na quinta-feira da semana passada e os dados do GAECO são de que ele também tem família em Quedas, aliás, em Capitão Leone das Marques e que lá poderia ser um local de abrigo. Então, a gente está falando com todo o oeste do Paraná, né, Paranga? Especialmente os moradores de Quedas, de Capitão, cidades da região que possam conhecer esse sujeito, façam essa denúncia também para colaborar com as investigações. Paranga. Obrigado.